A polícia! É o zoom! Não corre, Felipe! Não corre da polícia, mano! Não corre, cara! Ô, Felipe! Meu Deus, cara! A polícia, mano! Nossa, galera! O Felipe correu, mano! Nossa, né? Chamaram a polícia, galera! Putz, cara! Chamaram a polícia, mano! Opa, boa noite! Cara, tomei dois aqui, cara! Tá com uma arma? Cara, eu tô armado, sim! Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho CR, cara! Da cintura aí, ó! A pistola! Eu tenho documento e tenho CR, licença de porte, tá? O que a gente tá fazendo? Cara, a gente grava vídeo pro YouTube, pra internet! Fala, galera do YouTube! Os caçadores paranormais voltaram! Eu sou o Jordi e bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, aqui comigo, Felipe! Salve, pessoal! Rapaziada, é o seguinte, a gente voltou numa lenda aqui hoje pra fazer um vídeo numa lenda que só saiu dois vídeos no meu canal, com tudo, só saiu dois vídeos aqui! Aqui nessa casa, é uma casa numa vila rural, é como se a gente fosse fazer, não é uma vila rural, é como se fosse uma... é um calçamento, uma vila bem antiga, né? E essa casa aqui aconteceu um assassinato, galera! É... o marido matou sua esposa aqui, e a casa desde então, ela foi apedrejada pelos vizinhos, arrebentada pelos vizinhos, hoje ela é uma residência abandonada! Eu já vim aqui duas vezes, é... nunca vim aqui a ponto de passar o K2 e fazer um Spirit Box! É... ó, como vocês podem ver, tem movimentação na rua lá em cima, é uma casa perigosa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem movimento toda hora de carro, né? Então, mas é uma casa macabra, a gente já pegou presença, a gente já pegou, tipo, aparição não, mas a gente já pegou indícios fortes que tem um espírito preso nessa casa, porque é uma mulher que foi assassinada aqui, cara! É... quem é mais antigo do canal sabe, bem das antigas vim aqui, você já veio aqui uma vez também, né? Já, vim aqui já! Uma vez, né? Uma vez só! Mano, aqui é sinistro! Galera, esse que tá passando aqui embaixo é meu WhatsApp, salva o meu número lá, me manda um oi, que sempre que tiver vídeos novos eu vou te mandar, antes do YouTube, galera, antes do YouTube te mandar, eu vou te mandar, galera, é muito importante também, a gente tá tendo muita visualização, mas tá tendo pouco inscrito. Vamos deixar uma meta aqui, galera, não vai cair o dedo de vocês, não vai acontecer nada, tem um botãozinho vermelho aqui escrito inscreva-se, vai lá, clica no botãozinho, se inscreva, vai no canal do Felipe que tá aqui na descrição, se inscreva, mano, nós estamos tendo muita visualização e pouco inscrito, mano. Vai lá, não vai cair o dedo, se inscreve lá, dá uma força pra nós, ó, nós aqui de madrugada, cara, chuva, frio e nós aqui valorizam os nossos vídeos, né? Sim, com certeza. E é isso aí, galera, não tenho mais nada a dizer, vamos pra dentro, que Deus nos abençoe, que a gente vai precisar, porque essa casa é muito pesada, fechou? Então, galera, sem mais enrolações, partiu pra mais uma Investigação Paranormal. Então, galera, a gente veio de moto hoje pra poupar gasolina, né, mano? O carro tá gastando muito, cara, mas olha que casa macabra, velho. Mano, essa casa aqui... Ó, tá vendo? É louco, hein, mano? Eu vi uns vídeos seus também aqui, hein? Aqui o negócio é tenebroso, mano. Ó. Licença. Viu, vamos averiguar aqui. Bom, vamos averiguar os fundos primeiro. Mano, olha que fundo macabro, velho. Tem quase nada, né? Deixa eu pegar uma... Deixa eu pegar uma... Uma take daqui. Mas vai, mano. Tinha janela aí, né? Cara, da última vez tinha janela, mano. Foi roubado, né? Mano. Cara, o tanto de infiltração, né, velho? Nossa. Que casa acabou. Cara... Mano, mas o povo não respeita, né, velho? Tem que roubar, né, mano? Saquearam e muito, mano. Saquearam e muito, mano. Olha esse cômodo aqui, ó. Essa casa vai desabar, Felipe. Por causa da... Da infiltração, mano. Essa casa aqui já não... Oi? Tipo, uns desenhos feitos parecem com sangue, né, mano? É bom nem filmar muito, cara. Tá ligado? Tá ruim, viado. Ó, cara, aqui tá tudo pingando, velho. Cara, um lugarzinho meio macabro, né, mano? Olha aqui fora, velho. Ó, a cidade fica lá embaixo, né, mano? Teve gente dormindo aqui desde a última vez, eu acho que não tava aqui. Teve, cara. Cidade lá embaixo, né? Macabro, mano. Ó, a polícia, viado. É o zoom, mano. Não corre, Felipe. Não corre da polícia, mano. Não corre, cara. Ô, Felipe. Meu Deus, cara, a polícia, mano. Polícia, cara. Meu Deus, cara. Nossa, galera. Felipe correu, mano. Nossa, velho. Chamaram a polícia, galera. Putz, cara. Chamaram a polícia, mano. Meu Deus, cara. Nossa. Opa, boa noite. Cara, tamo em dois aqui, cara. Cara, eu tô armado sim. Eu tenho o CR, cara. Da cintura aí, ó. A pistola. Mas eu tenho documento e tenho o CR, licença de porte, tá? O que a gente tá fazendo? Cara, a gente grava vídeo pro YouTube, pra internet. A gente quem? Eu e meu companheiro, eu e meu amigo Felipe. Ele correu aqui pra trás da casa, tá? Ô, Felipe! Chega aqui, cara! Deixa eu falar, velho. O que é isso? Esse aqui é uma câmera. Só dois lugares internos. Esse aqui é uma câmera. Tá gravando? Tá gravando, pô. Tá gravando. Nossa. Ô. Bom, família. Vim atualizar vocês aí. Fazer um final do vídeo. Vou até com a minha esposa aqui. Ela tá gravando aí pra mim. Infelizmente, o Jordi tá preso, pessoal. Ele... A esposa dele acabou de chegar. Acabei de pegar as coisas dele aqui, ó. Tô com a GoPro dele, colete. E... A polícia liberou algumas coisas dele. Deu um BOzinho por causa do... Do porte que ele tem, pessoal. Ele tava usando a arma na lenda. Daí ele não pode, pessoal. E... Eu acredito que não sabemos bem certinho. Não pude ter muita informação. Porque... Faz um tempinho já que ele tá lá. Não pude nem conversar com ele. Eu fui liberado. O caso dele, na verdade, foi mais por causa do... Da arma. Ele não tava com a porta. A porta ficou indo na casa. E... Acho que... Acabou esquecendo. Não sei. Na verdade, é uma coisa dele. Eu nem pergunto muito sobre isso. E... Eu vim mais pra esclarecer vocês. E pra vocês entenderem um pouco. É... O que que tá acontecendo. Eu espero que amanhã ele seja solto. Não sei se vai ter fiança. Eu não sei bem as procedências do que vai acontecer agora em diante. Ele só... Vou ver com ele. Pra ver se eu consigo soltar esses vídeos do canal dele. Pra vocês ficarem atualizados também. E é isso aí, pessoal. Vou ter que... Não sei se eu desço lá conversar com a esposa dele ainda. Ver o que que vai acontecer. Mas é... Aparentemente ele tá bem. Tá bem triste porque aconteceu isso, pessoal. É... A gente só tava gravando, né? E a polícia simplesmente tá fazendo o trabalho dela. E é isso aí. Eu vou tentar atualizar mais vocês aí. Eu vou ver bem certinho. Provavelmente eu ou a esposa dele vai ficar em mãos com o canal dele. Acho que a gente vai ter que soltar os vídeos. Que... É o trabalho dele, né? É isso aí. Beleza, pessoal? Bom dia, galera. É... Estou aqui pra passar uma informação pra vocês. Eu madruguei lá na delegacia. A esposa do Jordi me mandou um áudio. Ele entrou nesse áudio, entrou em contato comigo. Ele... Eu vou mostrar pra vocês. Nesse áudio ele me passou a DM dele e tudo, né? Eu tô encarregado de postar os vídeos dele no canal dele. Tô até com o computador ligado, como vocês podem ver. No canal dele. Tô com a GoPro dele. São exatamente 11h30, praticamente. Tô aqui já no tempo. Vou mostrar um áudio pra vocês aí. Bom dia, Felipe. Como é que você tá aí, cara? Cara, não dormi nada, mano. Não dormi nada, velho. Pensa num banco gelado, cara. Que eu fiquei a noite inteira, cara. Viu, Felipe? Eu vou pedir que você faz um favor pra mim, cara. Pegue... Você tá com a minha GoPro aí, né? Pega. Vê se você consegue editar esse vídeo pra mim. E colocar no canal hoje. Porque, cara, já é quase meio dia. E eu acho que eu vou sair aqui tarde, cara. Porque eu tô precisando de uma papelada que o exército vai mandar. Da minha arma, sabe? Tô só esperando essa papelada pra mim ser liberado. E hoje é sábado, cara. Você sabe como que é complicado, né? Você consegue pra mim, mano? A minha esposa vai te mandar aí no teu celular o e-mail e a senha do meu canal. Você edita esse vídeo pra mim do jeito que você quiser, cara. Não precisa você editar muito bom, sabe? Só solta lá o videozinho de tudo que aconteceu, sabe? Pra o pessoal ficar ciente que talvez eu fique sumido por uns dias do canal. Por conta disso, sabe? Se você puder fazer esse favorzinho pra mim, tá? Minha esposa já vai te mandar aí. Avisa todo mundo do canal que eu tô bem. Que vai ficar tudo bem. Eu resolvendo essas questões aqui que aconteceu com a gente ontem à noite. A gente já volta ao normal. Bom, mas quando eu sair daqui eu gravo um vídeo, uma live, alguma coisa. E explico pra todo mundo o que aconteceu, tá? Fica com Deus aí, Felipe. Qualquer coisa eu te aviso, tá? Eu vou ficar sem celular agora. O celular tá com a minha esposa, tá? Ela já te manda a senha aí. Abraço, mano. Tamo junto. E obrigado pela força, cara. Minha esposa falou que você ficou até horas da madrugada aqui, cara. Mas você só foi embora quando a polícia dispensou você mesmo, cara. Que não era pra você ficar mais ali. Mas valeu mesmo pela força, mano. Tamo junto, tá? Abraço. Logo, logo. Logo, logo. Tamo junto de novo, tá bom? Abraço. É isso aí, família. Como vocês podem ouvir no áudio ali, ele até me passou o ADM dele ali. Tô com o canal dele. Vou começar a editar aqui. O que que aconteceu lá, família, foi que ele tem a arma dele, que é pra segurança dele, né? O porte dele, tudo. O CR, né? Ele tem. Só que o que que aconteceu? Nesse dia, a gente foi fazer uma investigação, né? Denunciaram. Algum vizinho pegou e denunciou a gente lá, tudo. E a polícia acabou batendo lá. Daí pegaram ele com a arma, que ele tava usando pra nossa segurança, mas infelizmente a arma dele, o porte, o CR dela é pra dentro da casa. E ele tava com ela ali, ele não podia. Então a polícia acabou levando ele e atuando ele ali, né? Daí acabou segurando ele, eu acho que ele passou ali. Com certeza passou, vai, não sei se vai ser solto hoje, vai ser solto amanhã. Espero que ele já seja solto, tudo. E ele só me deixou encarregado dele, pra soltar os vídeos dele, né? Tudo. E é isso aí, eu vou deixar mais, como vocês viram, ele vai fazer um videozinho, olha, que ele saiu. Espero que hoje ele já saia. Eu vou deixar que ele solta o videozinho pra informar melhor vocês, beleza? Isso é mais pra dar uma informação pra vocês, beleza? Então é isso aí, fiquem com Deus, um abraço e é nóis. Um abraço e é nóis.